Música A reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com a entrega de diploma de mérito literário José Paranhos de Siqueira à Academia Campinense Maçônica de Letras e de diploma de mérito Herbert de Souza Betinho ao Motoclube Bodes do Asfalto Facção Campinas por proposição do senhor vereador Marcos Bernardelli nós convidamos para compor a mesa presidindo esta reunião solene excelentíssimo senhor vereador Campos Filho presidente da Câmara Municipal de Campinas convidamos também senhor vereador Marcos Bernardelli senhor grão mestre adjunto da Glespe Clóvis Corbari senhor Roberto Dutra Simões presidente da Alma Câmpia senhor joão pedro bocato Bernardelli representando o capítulo grande Campinas número 30 é o jovem joão pedro bocato Bernardelli é o jovem joão pedro bocato Bernardelli paula cruz honorável rainha filhas de joe Betel número 9 Adela desculpem que é número 19 não número 9 nós convidamos também nós convidamos também Ananda Alves Lopes ilustre preceptora da ordem internacional do arco-íris para meninas ela representa a Assembleia Eterna Vitória número 6 e todas as ordens femininas e convidamos o nosso ilustre palestrante desta noite senhor Rodrigo Neves diretor-geral da Bandeirantes Campinas uma vez composta a mesa de autoridades nós convidamos os seus componentes bem como a todos os presentes a receberem os nossos homenageados convidamos o senhor Francisco Lientur Milano Munhoz presidente da Academia Maçônica de Letras senhor Sr. Túlio Augusto Martins de Siqueira, coordenador do Motoclube Bodes do Asfalto Facção Campinas. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, Sr. Vereador Campos Filho, para declarar aberta esta solenidade. Muito boa noite a todos, uma saudação também a todos os telespectadores da TV Câmara, e especial pela iniciativa desse grande companheiro que está aqui ao meu lado direito, o doutor Marcos Bernardelli. Eu dizia assim, vocês têm uma voz aqui no Poder Legislativo, mas é uma voz simplesmente, é uma voz forte, uma voz coerente. Então, são iniciativas como essa, vereador, que a gente sente que a instituição, ela dá uma encorpada, ela cresce. Uma noite, que eu diria assim, uma noite de gratidão, noite de reconhecimento. E eu não tenho dúvida nenhuma em dizer, uma iniciativa do vereador Marcos Bernardelli, que está em sintonia com uma cidade com mais de 1 milhão e 200 mil habitantes, porque todas as iniciativas aqui, especialmente essas duas, tiveram aprovação por unanimidade. Então, é a cidade de Campinas que está nesse momento, nessa noite, agradecendo aos homenageados, as homenagens que nós fazemos aqui esta noite. Declaro aberta a presente reunião solene do Poder Legislativo de Campinas para entrega de diploma mérito literário José Paranhos de Sequeira, Academia Campinense Maçônica de Letras e de diploma de mérito Évanchi de Souza Betinho ao Motoclube Bodes do Asfalto, Facção Campinas. Convidamos os presentes a se posicionarem para execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro. Letra Joaquim Osório do Questrada, Música Francisco Manuel da Silva. E do Hino da Cidade de Campinas, Letra Carlos Ferreira, Música Antônio Carlos Gomes. 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 Pintado eternamente, verso esplêndido, ao sul do mar e à luz do céu profundo. Fulguros no Brasil, florando a América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos cantos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no Teu seio mais amai. A pátria amarela, a terra só resolve, nasce de amor eterno, seja assim. O lábaro nos tem casas estrelado, que te aumente louro desta fãmula, paz, louco e glória no passado. As séries da justiça clava forte, terá seu filho e eu não foge à luta. Nem teme que te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras milas do Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol, as mãos gentil, pátria amada. O Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol, as mãos gentil, pátria amada, dos filhos deste sol, as mãos gentil. O Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol, as mãos gentil, pátria amada, dos filhos deste sol, as mãos gentil. O Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol, as mãos gentil. O Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol, as mãos gentil. O Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol, as mãos gentil. Progresso, progresso, precisamos ganhar, agir, 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 progresso, progresso. Honra o povo que sabe os glóbulos da glória, e acolher-te com alma de louco de sedenta, sedenta, na luz do trabalho, pai, mulher. Contra o povo que sabe os glóbulos da glória, da glória, panier. Honra o povo que sabe os glóbulos da glória, Honra o povo, honra o paramia, Progresso, progresso, precisamos ganhar, agir, 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 daguer. Solicitamos a todos que tomem seus lugares. Envia suas justificativas de ausência com cumprimentos às instituições homenageadas desta noite. Senhor Flávio Alegretti de Campos Cooper, desembargador e presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas. Nesse momento, com a palavra, o senhor vereador Marcos Bernardelli, para homenagem da Câmara Municipal de Campinas às instituições agraciadas desta noite. Boa noite a todos. Senhor Presidente, meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, senhores e senhoras. Senhor Presidente, hoje nós estamos na casa que V. Exª administra, mas eu estou dentro e com a minha família. Espero que V. Exª se sinta em casa. Serei breve para ser bem ouvido e bem curto para que, se possível, seja aplaudido. Quero agradecer a presença do Clóvis Cortari, que é o mestre adjunto da Glespe, do senhor João Pedro Boccato Bernadelli, representando o capítulo Grande Campinas, número 30 de Campinas, a Elisa Marcelino, honorável rainha do Betel 9, Lírios de Campinas, a Paula Cruz, honorável rainha filhas de Jó, Betel 19, Adla, a Wanda Alves Lopes, ilustre receptora da Ordem Internacional, arco-íris para as meninas, a Sebreia Eterna Vitória, número 6 de Campinas, ao nosso irmão Zaço, que sempre que nós socorremos dele, ele está ali como um porto seguro, nosso palestrante desta noite, o Rodrigo Neves, e os nossos dois representantes das paramaçônicas, que hoje são recepcionadas com essas honrarias. Digo hoje porque já disse às meninas e aos meninos que no ano que vem será a vez deles. Este ano nós adequamos a data festiva e comemorativa dos demolês e aprovamos nessa casa também o dia comemorativo e festivo das filhas de Jó e das meninas do arco-íris. Então estamos aptos, já no início do ano que vem, de propormos a honraria que vocês serão agraciados. Senhor presidente, falar da Academia Campinense de Letra é uma oportunidade única porque desta Academia já deu um fruto que temos a Academia Juvenil de Letras. Tratamos de uma instituição paramaçônica que reúne homens com objetivos comuns, voltados para a cultura de maneira geral e da maçonaria em particular. foge de contendas, procura o aperfeiçoamento da organização social e do bem comunitário. Congrega membros de todas as potências maçônicas, especialmente do Grande Oriente do Brasil, Grande Oriente Paulista e da Grande Loja do Estado de São Paulo. A Academia condena o fanatismo religioso, a ignorância, as lutas de classe e a discriminação. Considerando-os obstáculos para o progresso humano. Por sua vez, a outra paramaçônica aqui hoje, a Graciada, os bodes do asfalto, facção Campinas, também é formada e agrupada por homens com objetivos comuns das três potências maçônicas aqui já referidas. E, em especial, pelo trabalho social que desenvolvem. Esses nossos irmãos merecem este reconhecimento. Porque sou aqui testemunha viva de que, nos últimos anos, o trabalho que vocês estão realizando, especificamente junto à Casa da Criança Paralítica de Campinas, é de ser reconhecido. Existem outras instituições. Talvez, para o que ocorra aqui, em engano em não mencioná-las as demais, destaco a Casa da Criança. Este grupo já prestou e vem prestando auxílio a necessitados instituições filantrópicas e outras entidades. Distribuição de brinquedos, distribuição de roupas, campanhas do agasalho, distribuição de alimentos e etc. São homens justos, como também são os homens que compõem a academia. Senhor presidente, poderia parar por aqui, mas eu peço licença à vossa excelência, porque os elogios que me dirigiu não são merecedor. Mas, vossa excelência, por estar na minha família, tenha a certeza. Vossa excelência reconquistou e fez com que essa Casa reconquistasse o respeito do campineiro. Da maneira tranquila, serena, como vem administrando o executivo dessa Casa, fez com que, no ano passado, de forma muito tranquila, nós devolvêssemos 30 milhões de reais para os cofres municipais. Isso foi sobre a sua vara, sobre a sua batuta. Fica aqui o nosso reconhecimento. Fica bem o reconhecimento de um maçom que, nessa casa, é aprendiz. E só eu sei o que é ter a orientação de uma pessoa experiente, de um político sem nenhuma mancha e de um político que soube, repito, resgatar em 18 meses, é lógico, com a ajuda de todos os outros, o conceito dessa instituição. Não poderia ter oportunidade melhor de fazer esse reconhecimento, a não ser, junto aos meus, à minha família, à família maçônica de Campinas. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o senhor vereador Campos Filho, presidente da Câmara Municipal de Campinas, para as homenagens desta noite. Obrigado, Padilha. Uma palavra breve, que eu vou passar a presidência ao companheiro que teve esta iniciativa, o nosso vereador, doutor Marcos Bernardelli. E eu quero dizer o seguinte, que nós temos uma alegria muito grande em tê-los aqui esta noite, e nós estamos esta noite fortalecendo ainda mais a instituição, doutor Bernardelli, é porque nós temos muita coisa em comum. Nós temos ali a Semana do Maçom, unidos somos mais fortes. Quando a população, as pessoas descobrirem isso, seremos mais fortes no trabalho, mais fortes na família, mais fortes em todos os lugares. Então, essa é a chave. Unidos somos mais fortes. A unidade. Temos as nossas diferenças, mas temos também as nossas afinidades. E as afinidades, com certeza, são maiores e suplantam as diferenças. Então, esta noite é noite em que nós devemos realçar as afinidades que nos unem. Eu quero dizer o seguinte, estas manifestações da Câmara Municipal de Campinas, elas têm, assim, uma pedagogia muito importante, que é preciso, é necessário que se faça esta solenidade. É preciso que nós não percamos, em hipótese alguma, esta característica de unidade e de realçar as coisas que são feitas e devem ser reconhecidas. Por que é que eu digo isso? É o Poder Legislativo, quando nós nos reunimos aqui com os parlamentares, que discute o orçamento de mais de 4 bilhões de reais do ano que vem para o Executivo. É esse mesmo parlamento que também vem aqui de maneira tão singela dizer assim, olha, a facção Campinas, a facção Campinas dos bode do asfalto vem prestando serviços e nós também os reconhecemos. Além de tudo, eu coloco aqui, aliás, eu coloco não, o doutor Marcos Bernardelli colocou na sua justificativa, com muita felicidade, vem prestando auxílio aos necessitados, instituições filantrópicas e outras entidades, distribuição de brinquedos, roupas, campanha do agasário, distribuição de alimentos. aqui é importante dizer, a oratória com a ação no dia a dia. Tem que estar sempre ali juntas. E o Rodrigo Neves, que vai estar conosco hoje nos brindando com a sua palestra sobre a flexibilização da hora do Brasil, é nosso irmão de caminhada há muito tempo e ele sabe o que é isso. Quando eu digo assim, Rodrigo, diga-me o que fazes, que eu direi a você o tamanho da sua fé, daquilo que você professa, daquilo que você fala no dia a dia. Ou seja, não pode haver uma dicotomia entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Então, a gente percebe que, a partir do momento que nós buscamos servir as pessoas com atos concretos, como esse grupo, merece ser reconhecido. Poxa vida, Bernardelli, você falou dos motoqueiros, não, é um grupo, são pessoas e aqui cai por terra todo o preconceito, é uma facção, cai por terra todo o preconceito. Não precisa nem dizer é uma facção do bem, não, é uma facção que presta serviços à comunidade, principalmente àquelas pessoas mais necessitadas. Então, aí, a iniciativa muito feliz do vereador Marcos Bernardelli em fazer esta láurea. E a Academia Campinense Maçônica de Letras, como ele disse, que reúne homens com objetivos comuns voltados para a cultura e com uma importante observação que o Bernardelli coloca aqui. Primeiro, fugindo das disputas, das contendas, procurando o aperfeiçoamento da organização social e também do bem comunitário. Congrega membros de todas as potências maçônicas, especialmente do Grande Oriente do Brasil, Grande Oriente Paulista, Grande Loja do Estado de São Paulo, com um ponto, condena o fanatismo religioso, grande tragédia hoje da humanidade, uma das grandes tragédias da humanidade. Condena a ignorância, as lutas de classe e a discriminação, considerando os obstáculos para o progresso na caminhada. Juntos, unidos, nós somos mais fortes. Unidos, somos mais fortes. E esta noite aqui, além da noite da gratidão, Rodrigo Neves, eu digo assim, é uma noite também da união. Tanto é que a própria TV Bandeirantes está aqui presente para mostrar também. Ah, mas só mostra tragédia, não. Está aqui a TV Bandeirantes mostrando aqui, olha, gente, isso aqui é destaque do jornal, é destaque da televisão, é destaque do grupo Bandeirantes. Então, cai por terra também aquela afirmativa. Ah, mas a televisão, o rádio, só fala quando a coisa é coisa ruim. Não, está aqui hoje uma reunião e que vai ser o destaque. E tem que ser o destaque. E deve ser o destaque. Por quê? Nós estamos falando de iniciativas do bem. Então, nessa semana do Maçom 2014, para encerrar, não ser muito longo, passo a presidência para esse homem que é a nossa voz, a voz de vocês, forte, mas não é uma voz só, uma voz consistente, uma voz abrangente. Cada vez que a gente tem o intervalo da sessão, está conversando com o cafezinho, o Bernardelli, olha, temos isso aí, está sempre falando de vocês. Então, isso mostra que ela é uma pessoa que vive, conversa e vai colocando à frente, perseverando diante de tantas situações. Então, Bernardelli, eu tenho uma satisfação muito grande em poder participar desse evento e tê-lo agora um dos vereadores jovens desta casa, uma das grandes revelações, e assumir a presidência e colocar em frente e rever o meu grande amigo, Rodrigo Neves, que eu falei para ele, não estamos conversando porque a agenda do homem aqui é complicada, mas ele está lá trabalhando muito, mas a gente vai, com certeza, alguns dias aí a gente vai conversar. Uma boa noite a todos, Deus abençoe a todos, Bernardelli, viu, prazer em vê-lo e siga em frente, eu vou ter que me ausentar para o evento, mas está em boas mãos. Terceiro poder legislativo do Estado de São Paulo, a Câmara de Campinas, tem na vossa excelência a presidência desse evento. Obrigado. Nesse momento teremos a entrega do diploma de mérito literário José Paranhos de Cinqueira à Academia Campinense Maçônica de Letras na pessoa de seu presidente e do senhor Francisco Liento Milano Munhoz. Nós solicitamos ao senhor vereador Marcos Bernardelli um homenageado que se posicione à frente da mesa do plenário para a entrega. Obrigado. 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 Nós convidamos para fazer parte da mesa, Marcelo Leão, representando o Convento Cavaleiros da Távola Redonda. E nesse momento teremos a entrega do diploma de mérito Ebert de Souza Betinho ao Motoclube Bodes do Asfalto Facção Campinas na pessoa de seu coordenador regional senhor Túlio Augusto Martins Siqueira. Obrigado. Aplausos Aplausos Obrigada. Convidamos para fazê-los da palavra, nosso homenageado, o Sr. Francisco Leantur Milano Munhoz. Uma boa noite a todos. Meu respeitado irmão maçã e vereador pelo município de Campinas, Marcos Bernardelli. Autoriais civis, autoriais maçônicas, meus irmãos maçãs, cunhadas, minhas queridas meninas das instituições para maçônicas e dos meninos das instituições para maçônicas de Campinas. Devo ser breve e quero dizer que em nome da Academia Campinense Maçônica de Letras, da qual tenho a honra de presidir, agradeço esta distinção, esta colocação de mérito literário que recebe a nossa academia. Eu vou dizer em breves palavras que a academia, ela surge há quase 2.400 anos atrás como iniciativa de um filósofo, de Platão. Naquela época, a questão era de encontrar um espaço para que algumas pessoas da sociedade pudessem discutir as coisas da vida. As coisas da vida que são relativas ao relacionamento humano, que dizem relação às questões ambientais, que dizem relação às questões econômicas, sociais e políticas. Esta era, há 2.400 anos atrás, a grande missão e o trabalho iniciado pelo filósofo grego Platão. A nossa academia de hoje, a Academia Campinense Maçônica de Letras, segue os mesmos moldes daquela iniciativa de Platão. Queremos, e temos como missão fundamental, nos ocuparmos das coisas da vida, de nos ocuparmos sobre a conjuntura política, sem ser política partidária, muito sobre a questão social, trabalhando insistentemente pela justiça social, pela melhor distribuição da renda, e para isto é necessário discutir, e discutir aberta, de forma aberta, e para isto temos um fórum. As nossas sessões, além da pauta administrativa, tem uma pauta cultural que se ocupa das questões da vida. E por ali, desfilam intelectuais reconhecidos de Campinas, intelectuais da Ordem Maçônica, que discutem conjuntura, que discutem nos movimentos sociais contemporâneos, que lembram aspectos de história de outras épocas, porque há sempre uma questão cíclica, os problemas sempre retornam para serem discutidos e para encontrar soluções. O grupo de acadêmicos que formam a nossa academia são pessoas oriadas das mais diversas disciplinas, dentro das ciências exatas, das letras e da biologia. Nos ocupamos, fundamentalmente, sobre temas maçônicos, que são relativos à história, à filosofia maçônica. No entanto, estamos muito ocupados para discutir maçonaria, no sentido, o que a Ordem pode contribuir para nós termos uma sociedade mais justa, mais equitativa, para que as oportunidades sejam, as possibilidades de oportunidades sejam iguais para todo o mundo. Que as questões que hoje o mundo, e sobre todo o Brasil, discute, alguns aspectos que precisam ser lembrados, discutidos e emendados. Reformas sustanciais, em aspectos gritantes, como é a moradia, como é a questão da educação, quando observamos, quando a sociedade, de uma forma impressionante, sai às ruas para dizer basta, então, a nossa academia, ela nos está a leia. Não é um grupo de estudiosos. Não fazemos teorias, não fazemos práticas. Cada um de nós é um fator multiplicador de opinião. E essa opinião nos levamos aos nossos lares para discutir em família, levamos isso ao trabalho para discutir junto a nossos companheiros de trabalho e, sobretudo, nas atividades sociais que desenvolvemos. Para finalizar, quero dizer que ocupar este espaço, Academia Campinense Amazônica, vindo junto à família amazônica, para dizer de forma breve o que ela faz, o que ela realiza, quais são seus anseios e aspirações, é uma oportunidade ímpar. Agradecemos fortemente, agradecemos de coração esta iniciativa, querido irmão Marcos Berardelli. A sua presença nesta casa nos inspira. Queremos que o maçã, nos seus mais diversos segmentos onde ele atua, seja um líder, seja um representante destas ideias que é a maçoraria. A maçoraria quer o aperfeiçoamento do homem, um aperfeiçoamento, sobretudo, no aspecto intelectual e, sobretudo, na parte de valores éticos e valores morais. Queremos ser melhor. Nós lutamos, como outras instituições, por um mundo melhor. Queremos uma família mais forte e mais unida. Queremos dizer, de forma aberta, que a maçoraria deve trabalhar sempre, no sentido da união e evitar qualquer tipo de outro trastorno, de outro tipo de caminhada. Me parece que o lema desta noite, da Semana do Mação 2014, Unidos somos mais fortes, realmente é muito oportuno essa colocação. Agradeço a família maçônica e, mais uma vez, ao nosso querido irmão mação, Marco Berardelli, por essa distinção e pela oportunidade de estar nesta casa. Boa noite. Convidamos, para fazer uso da palavra, nosso homenageado, o senhor Túlio Augusto Martins Siqueira. Boa noite, meus irmãos, minhas cunhadas, minhas sobrinhas, nosso presidente da Câmara, nesse momento, Marcos Berardelli, nosso irmão querido. Boa noite, meus irmãos botes do asfalto. Boa noite, meu presidente da Federação do Motoclube do Estado de São Paulo, Pica-Pau, amigo de muitas jornadas. É emocionante esse momento em que estamos vivendo. Me lembro que, alguns anos atrás, quando eu ainda pertencia aos falcões motoclubes, nos idos de 96, e que algumas vezes me apresentei em alguma situação maçônica e estentando um colete, e a gente não era muito bem entendido, porque era motociclista. E com muito trabalho, com muito afinco, conseguimos reverter esse quadro. E hoje nós estamos queridos, respeitados e homenageados. Meus amados irmãos, cunhadas, sobrinhos, vereadores, autoridades maçônicas, aqui presentes. Os bodes do asfalto nasceram de uma ideia, de uma situação de dois irmãos maçônicos de Campinas, que se fazem presente hoje aqui. Irmão Eduardo Martins Pereira, irmão Edson Martins Pereira. Existia, então, na época, uma lista maçônica chamada Atalaia, e o nosso irmão Edson, em cima de uma motocicleta de 1400, resolveu fazer uma viagem solo até o Nordeste brasileiro. e o irmão dele, naquela época, a internet era pouco conhecida, a gente não tinha todo esse acesso que tem hoje, os meios de comunicações eram restritos, o nosso celular, aquele tijolão enorme, que é histórico, no museu, começou a escrever na lista, tem bode na estrada, tem um bode na estrada, o meu irmão está indo na ilha, vai passar em tal lugar. E, quando ele ia perguntar em uma determinada cidade, ele chegava lá e encontrava alguns irmãos maçons, motociclistas, ou esperando, e era difícil fugir, mesmo cansado, precisando repousar, tinha que participar de um copo d'água, tinha que participar de um jantar, e assim foi surgindo, no final da viagem, mais de 3 mil quilômetros, a ideia de bode do asfalto. E o nosso irmão Edson, sobrinho, abraçou essa ideia e norteou virtualmente a criação do motoclube bode do asfalto, apenas no virtual. Novamente, Campinas se torna importante, porque, novamente, capitineado pelos irmãos, nos juntamos um grupo de uns 12 motociclistas, da qual eu tenho orgulho de fazer parte, e com alguma experiência já de outras lidas em outros motoclubes, e com a convivência no movimento motoclubístico desde 1996, juntamos nossa ideia e criamos o primeiro grupo realmente com colete, com brasão nas costas, ou seja, saímos da informalidade, da informática, do virtual, passamos, de fato, de direito a existir, e fomos, então, a primeira facção do motoclube bode do asfalto do Brasil. E, através desse grupo de Campinas, esse grupo bode do asfalto, ontem, no dia do maçom, um dado interessante, ele completou 10 mil integrantes em todo o Brasil. Esse grupo só tem 11 anos de existência. hoje, bode do asfalto motoclube, com certeza, é um dos maiores motoclubes do mundo, não só do Brasil. É um motoclube devidamente regulamentado, regularizado, documentado. Cada integrante do motoclube possui uma carteira que é renovada anualmente. Para receber essa carteira, você tem que estar, efetivamente, participando do motoclube. E nós temos nossas regras e elas são bastante interessantes, mas são nossas. Eu vejo aqui na plateia alguns irmãos que estão trajados maçonicamente, mas são botes do asfalto. Depois peço que assinem a nossa lista de presença. Então, Marcos Bernadeli, integrante dessa casa, me alongo um pouquinho, porque não é toda vez que nós temos a oportunidade de dizer quem somos. E essa oportunidade que nos está sendo dada, ela é única. O que os bordes do asfalto de Campinas fazem é muito pouco pelo que poderíamos fazer. Muito pouco. Mas, um grande irmão nosso falava que, para andar mil milhas, é preciso dar o primeiro passo. E nós já demos alguns passos. só esperamos poder continuar caminhando de uma forma unida, porque unidos somos mais fortes. E uma característica de como nasceu o bote do asfalto é motoclube de irmãos maçons. Nós não temos nenhum tipo de discriminação a não ser que, para ser bote do asfalto, tem que ter motociclista, e carteira de habilitação. E tem que ser uma som livre e de bons costumes. E é assim que nós recebemos nossos irmãos no seio dos bodes do asfalto. Onze anos, dez mil irmãos andando de motocicleta e, de uma certa forma, todo o Brasil, através do bode do asfalto, tem feito muita benemerência por esse Brasil afora, e de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, em nome dos bodes do asfalto, em nome dos meus irmãos, ex-coordenadores que se fazem presentes aqui, em nome do Edson Sobrinho, nosso presidente nacional, que congrega e leva esses dez mil homens consigo, forjando na estrada o nosso espírito de liberdade, de igualdade e de fraternidade, não só falando, mas vivendo, vivenciando em todos os rincões do Brasil afora. Meu muito obrigado a vocês todos por estarem aqui nos prestigiando com a vossa presença. Obrigado, Márcio Bernadette. Obrigado. Com a palavra, o senhor vereador Marcos Bernardelli para declarar encerrada esta reunião solene. Nós estamos realizando duas sessões, uma oficial da Casa, e, na sequência, a sessão da Almacamp para a abertura oficial da Semana do Maçom. Eu quero agradecer as palavras ditas pelo Uniós e pelo Túlio. Esse mimo vai ficar na sala da presidência. Nós temos um altar e, pode ter certeza, meus irmãos, que lá estará. Se um dia vierem fazer uma visita à presidência, esse mimo identificando os bodes, lá com certeza estará. Antes de passar a palavra e encerrar os nossos trabalhos, eu quero fazer a leitura, peço até vênia ao irmão Reis, do belíssimo trabalho que ele fez na revista Trolha, Maçom Guerreiro, abrem aspas, um homem apenas guerreiro vive pelo agir, não por pensar em agir, nem por pensar no que ele vai pensar depois de acabar de agir. com essas sábias palavras, eu declaro encerrado esses trabalhos e, na sequência, mudando de cadeira, eu peço que o nosso irmãozinho, o presidente da Macamp e Roberto Dutra Simões assumam para que possamos compor na totalidade agora esse plenário e ter a brilhante palestra do nosso irmão Rodrigo. Muito obrigado em nome da casa e vocês são sempre bem-vindos aqui. Dou por encerrado os nossos trabalhos oficiais. Muito obrigado. Obrigado.